Também em Portugal, o dia de São Valentim, 14 de Fevereiro, é dia dos casais apaixonados. Em virtude da comemoração, a Comissão Episcopal do Laicado e Família dirigiu aos jovens cristãos uma mensagem sobre o namoro, a partir do entendimento de que o namoro é um relacionamento privilegiado entre um rapaz e uma rapariga. O texto destaca a necessidade de refletir e falar com seriedade acerca da dimensão afetiva sexual. Um incentivo para que os jovens cristãos sejam afetuosos e saibam viver a sua capacidade sexual com verdade, seriedade, respeito e sabedoria. Saibam guardar-se e não queimar etapas, pois uma afetividade mal gerida na juventude pode terminar negativamente a vida inteira. Até o dia 20, a Pastoral Familiar da Arquidiocese de Braga organiza a primeira edição da semana, Amores Letícia, cuja intenção é refletir sobre o namoro, casamento e família. Diversas são as propostas, como a oração do Terço e Eucaristia, testemunhos de noivos e casais, nas redes sociais da Arquidiocese de Braga. Além de uma proposta para um jantar Letícia, a realizar-se em casal ou em família, e para um serão de cinema nesta sexta, dia 18, acontece o cinema Amores. Já o encontro matrimonial-movimento nascido nos Estados Unidos, em 1968, na sequência dos desafios lançados aos leigos pelo Conselho Vaticano II, celebrou de modo online, no dia 13, o Dia Mundial do Matrimónio. Oportunidades para se refletir acerca de palavras do Papa Francisco na exortação Amores Letícia. Sobre o matrimónio e seu caminho de preparação, o texto destaca a seriedade que se reveste este compromisso público de amor, não podendo ser uma decisão precipitada, como também não pode ser adiado indefinidamente. Comprometer-se de forma exclusiva e definitiva, com outrem sempre encerra uma parcela de risco e de aposta ousada.